98, terminou! Classificado o San Lorenzo, o Atlético eliminado em casa Que time feio esse time do galo, tava sentindo que ia ser eliminado Time em reserva já entra derrotado, ganhar a Sula ia ser um achado Que porcaria, vou esquecer, timido papa, timido papa, merda E nem no ouro eu classifiquei Que porcaria, vou esquecer, timido papa, timido papa, merda E nem no ouro eu classifiquei Ai que horror! Lani, sai, sai, sai! Não, porque primeiro eu acho que a Copa Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América É assim que eu enxergo, né? Os sete câmaras, o que você foi dizer? Vai arrumar algo melhor pra fazer Vai pra TV, vê seu filho correr Sai do meu galo pra ele vencer Que porcaria, vou esquecer, timido papa, timido papa, merda E nem no ouro eu classifiquei Que porcaria, vou esquecer, timido papa, timido papa, merda E nem no ouro eu classifiquei Ai que horror! Sai, 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 sai! O Papa só tem uma coisa pra dizer pra vocês Noventa e oito Futebol Clube Oferecimento Seleta É claro que eu tô afim